O que é isso? O que é isso? MEU AMI Tita tá me decepcionando aqui, eu acho AIS Olha pra trás aí Ah não Isso é louco, que fase Chega para todos A que ponto nós chegamos Chega para todos Isso é louco O que é isso? Não, Piru, tinha tantas horas ali Você não tem noção o que o cara tá fazendo aqui Não, você nem faz ideia O cara tá batendo no lugar que tipo Discord, o cara me namoro e os caralhos Someram O cara tá em outro nível já Nunca achei que eu ia ver isso na minha vida Sem realmente ter top 2 Eu tava e agora não tô mais, tá ligado? O cara me passou Ah não, o Ayrs, o Carioc vai pegar top 1 de novo Ah não O cara só ganha, só tem um Literalmente só tem um wino histórico dele, tá ligado? Só tem uma derrota que é de midi Assim, do resto é só win Caralho cara, é bom demais Só caderno sangue Caralho Avenger O peixe é uma ótima fonte de proteínas e termínios generais Você poderia fazer uma dieta com peixe Daí você come a cabeça e o corpo E dava o rabo pro Ayrs Ai caralho Caralho Nossa, se o cara pegar Renan Eu vou pegar um Sairos Foda-se É isso mesmo que eu vou pegar Nossa, chama não tem chefeixe aqui nesse blue Só bora, só bora Só vem Ó, que porra é sua Nossa, véi Cara bom, véi É terceiro spell Que vai ser na cara deles que nós vai roubar mesmo Ó Já branca, já branca, já branca Já mata esse cara Vira dele, já foda-se Não, por que você fechou ou não? Por que você não fechou a dele? Porque eu ia morrer mesmo Ó, mata a Elisa aqui Ai, o Terp ia pro cá Mata todo mundo aí, véi Nossa, vai morrer geral, véi Ou você mata na real? Mato sim Mata meu Ai Cê louco Minha lane vai ser como? Muito boa Relaxando Ai, eu não devia ter cobitado, véi Era só não esquecer os cara, mano Por ali Só sei flechar no Renancton também Tem que ser matar o cara Não, eu morrer em seguida, cara Não, nem ia matar o cara que porra Lucas Tá achando que eu dou tiro de sal grosso, filho? Ô Lucas Ô Lucas Se falar que eu não vou cortar pro Plotocar e nós anotar de novo Ah, o cara tá louco aqui já, véi Eu vou cortar aqui, mano Ai O cara gastou, mano Ele até morre se você vir essa aqui, tá ligado? Ele morria 5% assim Ah, mas que pena, véi Ah, foda-se, mate ele Ó o cara aqui, ó o cara aqui Sorei, sorei Já desce, já desce Imbica que vai ter plano Vou imbicar, vou imbicar Vai ser TP, hein O cara vai ter parjão Cê é louco 8 sec pro meu smite Ó, topou no top Tá de boa Vai, vai, vai nele Ele tá sem coisa ainda Sem rapel Ah, não dá, cara Só faz o blue O Renancton vai vim, mano Renancton vai vim Cê é louco Mas ele tá level 2 Ele tá level 2, ó Bronca o cara, bronca o cara Ele tá de ir, ele tá de ir É Bronca o cara Dobrou o cano, pô Ele abrou com o cara, véi Nossa, véi, cadê o Victor também? Não quis ver Tá amigo Victor, cara Tá louco Tá amigo, não quer vim Pô, ele podia vim sem cara Aqui, Sam Ele tá boa Ai, cara, véi Nossa Não quero ensaiar de novo A gente é um dos A gente é um dos Não sei que é troll, véi Sério Eu vou morrer aqui agora, foda-se Se eu morrer pra ganhar É que acontece Nossa, ele pô Level 3 Ip Nossa, véi, eu que eu perdi Ah, minha hora é meio a wave aí, cara O cara vai me frisar Ah, foda-se Culpa sua isso aí Eu vou tomar dive Ah, é, mano Que pena Eu vou morrer Ah, o mid aqui morreu, pô Ele vai se cortar pro top Vai matar É isso Tá ligado que eu vou morrer, não Eu vou guivar não Nossa, é louco Ah, foda-se Olha o tempo que eu aguentei aqui, irmão O jogo tá muito ruim, cara O bagulho acabou Não, se tu não vem aqui Eu vou morrer Falando Não tem como chegar aí, bicho Vou morrer, então E vamos de morrer Ah, eu vou trocar com ela aqui, foda-se Ai, 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 ai Eu tomei Minion Block Foda-se Morei Foda-se E ela tá fudido do meu jeito O cara tá trolando Na stream, velho Ah, mano Tu trolou meu jogo, velho Que é que eu faço o quê? É Mas é, porra Minha wave ficou um lixo Nossa, no bounce Tu não tá aqui, sério Tu... Tu dois leva atrás Já vou me matar toda hora O cara vai tá aqui de novo, ó Vou morrer de novo Ok, vai tá aí Mas eu vou morrer Ah lá, vou cortar aqui, ó Vou morrer Tu indo, velho Vai Ah, você acha que nós ganhei, né? Valeu Vai, vai Vai, vai Valeu O que você acha da... Oh, não é o Eevee Pode estar o Eevee aqui Então... Ai, 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 ai Mata o cara Mata o cara aí, esse cara Pelo amor de Deus Obrigado Pera, tem os cara aqui Luiz sec, Luiz sec, Luiz sec Mata Mata Graças a Deus Voltando Eu falei que vocês ia voltar Eu vou shariar aqui e assistei com você Não, sai fora Sai 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 Cara, só com sorte eu vou tá level 5 Com sorte Vou pegar todos os campos aqui, mano Com sorte ele não vai tá level 7 também Nossa, velho Qual a chance desse defender? Só vai vir não? É isso, só vai vir Tô atrasando já Se eu não aparecer aqui agora eu tô morto Eu tenho mais respeito que você, cara Deixa ele te dive a ver Ah Que isso? Aí, ó Progresso Eu peguei pro bichão ainda, velho Nossa, velho Matando o meu bot ainda Probo kill Nossa, servão de Nash Eu acho que ele tá reivindicando no dive aqui Que é a cereja do bolo Quem é esse cara aqui, velho? Hoje eu tô cansa com esse cara aqui, mano, sério Tá sem flash, só mata O casulo deles na minha vez aqui Matei Tô colando, vem pra mim Você mata os dois aí Você mata os dois aí Tamo de volta, hein Tamo de volta Tô colando, velho Se ele der o oi pra frente Eu vou fazer o golem Se ele der o oi pra frente A gente vai O cara tá querendo me daivar aqui, velho O cara está atacando fúria Quer zé vinho, tá ligado? O cara tá sem ward Certeza que tá sem ward Sim Seguei Calma aí, vai pra dele Ele tá dando a volta, cara É só ir pro bagulho ali O cara vai te matar, aí se você... Filho não tem erro, velho Não mata não, eu acho, velho Mata aí Safe Cara, tô enfurecido Pena que olha pro Aferos aí O cara tá cheio das brincos, velho Cara, quer fight aí, não? Sem dar mal Vamo aí então, ó Já pulei no cara Nossa, bronco Nossa, olha o bardo Nossa, tá morrido Nossa, olha o Zigão Nossa, eu não vou aí não, eu não vou Me arruí Cara, dá pra ir Só vai, só vai, só vai Ó a Elise, Elise Ai Ai, não me mata Please Tui vasso Vai querer... Ai Sai Não me mata, velho Ô, o Ziggy tá no top, hein mano Ah, esse dele aqui é pra ser nosso Que isso aqui Ô, mate esses caras, mate esses caras Que isso? Só vai, só vai Vai tem flash Ah, no loo não tem flash, eu acho Meu Deus Os caras tão indo cortando pro Harald, hein mano Ó, que isso Fai ele também Nossa Nossa, eu vou tepar naqueles Ligs ali pra matar ele Foda-se Cara, que jogo é esse? Tá gigante no bagulho Cara, eu tô fidar pra caralho Aí, só Aralto, você bota a pé? Eu boto Tô indo aí já Vamo matar os caras, matar os caras, junto os caras Passa o Aralto Roubei Quase Nossa, Prackner vai ganhar esse jogo Cara, eu ficar forte nesse jogo aqui é um crime, mano Sério, sério Esse jogo aqui devia virar história, né? Roubou 1.15 minhas Valeu, mas Se ficar chorando pra tu vir no top, senão você não iria vir Eu ia sim, eu ia sim Ah, ia sim, eu ia sim Valeu Ai Sai fora, sai fora Sai fora Vai roubada, né? Tem chance, velho Tem misca aqui no Aralto, velho Qual a chance? Meu Deus Não tá aqui agora, foda-se Eu rápido, eu rápido Pau o Ziggs ali Me luta assim, valeu Bonecão Mata o cara aí aí, na moral Ó Ó Matou Ó Ó Erice Safe, safe, safe Nossa, leva boa Cara, é sorte que o Ziggs foi bater no mid ali Não ia dar muito pior Ó Caralho, Demo Ace Esse Ziggs Esse Ziggs Não pega esse cara não, bicho Ah, mas eu vou Matou Vou apreender essa porra aqui depois Nossa, é o Renekto aqui, eu vou bronca ele Só da ele Tá de defdência, hein, mano. Ah, eu vou... Eles podem subir em você também. Ah, se falar que eu não vou procar esse cara... Oh! Shesky, 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 Shesky! Grrrr! 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 Fronto de titã desse aqui, véi. Grrrr! Solar! Caralho! Aqui, oh! Spand skill, vió! Que isso, a gente tá fightando, véi. Nossa! Oh, vou subir a tara dos cara aqui, oh! Nossa, eu vou morrer, véi. E ele vai, mano. E ele vai, mano. Vamos lá. Taaau! Uh! Vamo fazer barão? É, bode, bode. Tw. Ai! Ai, véi, eu não vi o bagulho. Cê dá um jeito, eu não. Aqui não. Ai, véi. Cadê meu EZ batendo? Não quero mais, eu vou pro game barf, tadinha. Ai, ele tá de manopla, véi. Nossa, pra quê que ele tá de manopla nesse jogo, véi? Vê? Ai, ó. Pra tá encarar, né? Não dá nem dano, véi. Dá nem dano, cê é louco, véi. Ai, ok, foda-se. Ai! Cara, eu vou bater no mid aqui, viado. Sinceramente. Matei os... Nossa, véi. Cai 3zinho. Damn. Vai ter P lá na bargem, véi. Meu Deus. Tem nenhum argem, cadê? Tem 5. Mas é o mal do dano, véi. Eles não vão aí, eu acho. Se eles forem, eu posso dar. É eles ali. Eles vão? Ah, véi. Voltei pra lá, foda-se. Ai, pode ir lá. Tinha que comprar o machinho. Eu não vou conseguir, véi. Sai daí agora, cara. Já pegamos o Baron, véi. Víido. Tropa o mal a gente também. Não tenho. Ah, é que eu vou dar de G, hein, mano. Tá louco. Tô falando. O pai só tinha que abrir. Valeu. Valeu. Os caras não deram B, véi. Eles vieram dano. Era só eles dar B. Tá louco. Com o B10 sec. Era mais ruim do que andando. Cara, eu sou bem BD, véi. Sério. BD no circuitão lá só no Kill 7.